A estrutura das ligas que nós estamos fazendo aí, a gente vai fazer a base do prédio, tá vendo aí? Então a cinta que ela tem 10 de largura, 12 de largura por 25 de altura, ela fica 18 por 20, por 30 acabado, tá vendo aí? Essa parte estrutural.